Olá pessoal, hoje trago-vos ao canal daqueles vídeos para quem não quer gastar muito dinheiro em earphones e para isso tem aqui uma amostra de earphones a custar no máximo 30 a 35 euros e assim vocês podem depois ver o que é que poderá ser melhor para vocês. É claro que isto é um comparativo com uma amostra relativamente pequena. Dentro desta gama de preços existem muitos earphones no mercado, existem muitas soluções mas não nos podemos esquecer que para 30 euros nunca vamos ter uns earphones excelentes. São o que eu considero uns earphones para desenrascar, por exemplo, para um adolescente, para uma criança ou mesmo para um adulto quando não tem muito dinheiro para gastar e precisa ter aqui uns earphones que sejam minimamente aceitáveis. Se vocês gostam de música, é claro que não será nesta secção que vão encontrar uns bons earphones. Dentro desta gama, as marcas tentam sempre trazer earphones com características mais ou menos semelhantes com um microfone aceitável para chamadas, não costumam ter cancelamento de ruído e todos funcionam mais ou menos da mesma maneira, ou seja, temos uma caixa que serve um powerbank temos o earphones com diferentes formatos, dependendo do vosso tipo de orelha podem gostar mais de uns ou de outros e eu neste vídeo vou tentar focar, digamos, na questão do conforto e depois na questão da qualidade de áudio e se calhar o que vai prevalecer aqui mais será o conforto porque a qualidade de áudio em praticamente todos é igual é claro que destes todos que eu tenho aqui, eu já vou falar um bocado deles eu só utilizaria dois no dia-a-dia, os outros todos para mim não valem a pena mas isto é sempre a minha opinião, não se esqueçam, cada pessoa é diferente e até pode ter gostos diferentes dessa forma, o que é que eu tenho aqui para falar um bocado? tenho por parte da Blackview os Air Buds 6 a Blackview é uma marca que costuma fazer smartphones e tem vindo a fazer alguns acessórios para complementar os smartphones, portanto já é uma marca que está há algum tempo no mercado do outro lado temos os Redmi Buds 3 Lite que é aqui uma solução muito low cost da Redmi a Redmi é uma submarca da Xiaomi, possivelmente serão os earphones mais conhecidos dentro desta seleção de earphones que eu tenho é uma solução também a ter em conta porque a Xiaomi já está há bastante tempo no mercado já fez muitos earphones, faz smartphones, faz todo tipo de assórios depois por parte da QCY tenho dois modelos diferentes, tenho os T11s e os T12 a QCY é uma marca que costuma fazer earphones e costuma fazer earphones low cost eu já testei algumas soluções que gostei bastante neste caso eu já vos vou fora dela depois tenho também por parte da Lenovo os LivePod LP1 a Lenovo também é uma marca conhecida por smartphones, conhecida por portáteis por exemplo e alguns acessórios e depois por último tenho da ESCA os GT1 a ESCA é uma marca que também costuma fazer earphones e tem aqui um modelo mais direcionado para gaming no entanto isto das marcas costumam sempre puxar ao design para depois tentar esquecer o resto esta é a mostra que eu tenho para vos falar o que é que eu vos posso dizer que é semelhante em todos todos carregam por Type-C é engraçado ver que estamos a falar de earphones abaixo de 30€ e todos têm ligação Type-C e às vezes quando vamos ver smartphones low cost ainda temos smartphones com ligação micro USB nenhum carrega através de carregamento sem fios todos têm uma caixa que serve para carregar os próprios earphones ou seja, vocês utilizam os earphones durante algum tempo e depois a própria caixa por norma nestes exemplos todos dá para carregar 3, 4 vezes e depois tem que carregar a caixa e a caixa volta a carregar os earphones depois outra questão também igual aí de todos é que todos respondem por toque ou seja, podemos utilizar o toque não é um botão físico para podermos mudar a música ou aumentar o som dependendo do modelo mas pronto, agora que eu já fiz esta apresentação vamos começar dos piores para os melhores em que depois nos melhores eu vou destacar algumas coisas para vocês terem noção para mim um dos piores é o da ESCA, o GT1 isto porque, claro, comparando com os outros o som é mau ou seja, não se sente os graves e o resto do áudio é meio bafado a ESCA tenta convencer-vos por estes earphones através de um design mais de gaming com LEDs no entanto isso é tudo para esconder tudo o resto que é o principal dos earphones portanto, nesse caso os ESCA GT1 seriam uns earphones que eu não seria capaz de utilizar no dia a dia nem recomendaria os Lenovo LivePods LP1 também são uns earphones que, por exemplo, gosto do conforto na orelha é ao estilo DAST e fica com uma peça um bocado enfiada no ouvido no entanto, a colada de áudio também é fraquinha o resto das características que eles têm não me convenceram depois, por outro lado, temos duas soluções da QCY eu já tinha testado soluções semelhantes no entanto, eles parecem que fizeram aqui duas soluções uma que até tem funcionalidades muito interessantes por exemplo, os T11s têm sensor de proximidade isso significa que vocês quando tiram do ouvido um dos earphones a música para, depois quando colocam ela volta a dar e essa funcionalidade parece-me ser muito interessante enquanto que, não esquece, a Y-T12 é uma solução mais barata com um design mais fácil de retirar os earphones e destes dois, que conclusão é que eu cheguei? os T12 têm melhor áudio, puxou mais nos graves mas também exageram mais nos graves tentou comentar a falha no resto do áudio e os QCY-T11s faltam os graves ou seja, parece que nums puseram mais graves e noutros puseram menos graves mas tentou comentar o resto no entanto, são duas soluções que comparativamente com as outras que eu ainda vou falar em termos de áudio, parece que o áudio fica muito fraco é claro que eu não posso esquecer que estamos a falar de earphones baratos e dentro dos baratos, claro que o som não é mau mas comparativamente com outros que estejam na mesma gama de preços temos melhores claro que vamos notar que os outros têm um som pior como podem ver, eu já descartei os QCY já descartei os Lenovo e já descartei os SK isto porque nós temos sempre que selecionar quais são os melhores para vocês irem mais para esses pelo menos na minha opinião e dentro dessa gama os que eu utilizaria no dia-a-dia ou seriam os Redmi Buds 3 Lite ou então os Blackview Air Buds 6 nesta questão, para mim, os dois têm um áudio excelente áudio excelente, claro, nos 30€ e comparativamente com os outros todos que eu testei no entanto, existe aqui uma pequena diferença os Buds 3 Lite são earphones ao estilo de feijão e significa que têm um formato que vocês colocam dentro do ouvido e fica sem nenhuma haste ou seja, fica mesmo colocado dentro do ouvido enquanto que os Air Buds 6 têm um estilo mais Apple um estilo de haste em que vocês colocam no ouvido e, a meu ver, é uma solução mais confortável no entanto, o som não fica tão imersivo portanto, há aqui sempre aquela vantagem e desvantagem em termos de conforto como os Air Buds 3 ficam mais dentro do ouvido vocês conseguem sentir mais a batida dentro, claro, dos 30€ enquanto que os Air Buds 6 são mais confortáveis mas existe mais fuga de som não existe tanto cancelamento passivo de ruído, por exemplo sendo assim, para concluir se eu tiver que escolher os melhores para mim são os Black View na questão de conforto e também na questão de áudio os Buds 3 Lite são ligeiramente melhores em termos de áudio em termos de imersão de áudio porque ficam colocados de uma forma diferente no ouvido no entanto, não são tão confortáveis sendo assim, é sempre aqui um vídeo para vos tentar orientar para vos tentar pelo menos dar a conhecer marcas é como eu estava a dizer aqui a CY, por exemplo, é uma marca que eu já testei earphones que gostei a Lenovo também já tive alguns earphones que testei e gostei neste caso, nestes modelos ficaram um bocado abaixo das minhas expectativas a ESG é a primeira vez que testo uns earphones deste género mesmo assim, dentro desta gama de preços vocês devem ter em conta que não devem comprar earphones cegamente devem sempre ir para marcas mais conhecidas e especialmente ver reviews de várias pessoas e assim vocês tiram a ideia se vocês comprarem cegamente ou seja, se vocês lembrassem se eu gosto da marca Lenovo vou comprar os Lenovo Live Pods LP1 só porque sim e ficavam desiludidos é claro que se vocês não tiverem comparação se cá nem se apercebem que existem soluções um bocado melhores em termos de áudio eu claro que fui experimentando fui colocando diferentes nos ouvidos e eu notando a diferença eu a partir do momento em que experimentei os Blackview ou os Buds 3 Lite os outros eu notei logo que tinham um áudio muito pior dessa forma para concluir o que é que me falta fazer? vou fazer só o teste do microfone em que ligo os earphones ao meu smartphone e gravo o microfone eu sei claro que estou num ambiente relativamente calmo mas já dá para vocês terem também uma ideia dos microfones de todos porque às vezes as pessoas o que interessa até é ter uns earphones que sejam baratos mas querem é fazer chamadas nem é tanto para ouvir música nem é tanto para estar a ver uns filmes quando estão ligados ao smartphone por exemplo mas sim para fazer chamadas e para isso eu vou fazer esse teste em que ligo aqui ao smartphone e vocês já ficam com a noção da qualidade do áudio de cada um e como podem ver neste momento estou a testar os microfones dos Blackview só para vocês terem um bocado noção de como é que fica o áudio quando estão a fazer chamadas é como está a dizer são confortáveis e são dos melhores que eu testei aqui dentro dos 30€ agora é uma questão de vocês avaliarem se o microfone é bom para vocês ou não passando neste momento aqui ao teste do microfone dos Redmi Buds 3 Lite já ficou com a noção também do microfone este acaba por ter um microfone mais perto do ouvido os outros têm um estilo mais de haste o microfone fica um bocadinho mais abaixo mas assim já sabem se este microfone também poderá ser para vocês ou não continuando aqui a bateria de teste agora passamos aos KCY-T11S para vocês como sempre terem a noção do áudio o teste está a ser feito nas mesmas condições e assim vocês podem ir ouvindo os diferentes microfones e já ficam com noção da qualidade ou não destes microfones para chamadas continuando aqui com os testes KCY-T12 novamente o microfone a ser gravado no mesmo ambiente com o mesmo tipo de voz e assim vocês já ficam com noção se este microfone vale a pena ou não é claro que para mim abaixo dos Blackview ou dos Redmi nem vale a pena vocês considerarem que o microfone pode ser melhor porque depois em geral o áudio é pior entras aqui então na reta final passamos para os Lenovo LightPods também para vocês terem a noção da atualidade do microfone e como sempre já estamos a chegar ao fim da bateria de teste mas é para vocês terem sempre a noção de como é que fica a voz e como é que fica a chamada do outro lado quando estão a ouvir a chamada e cá está o microfone dos SK-GT1 para vocês terem a noção da atualidade do áudio como sempre o teste é no mesmo sítio ao mesmo tempo e só para vocês terem a noção dos microfones e sendo assim está aqui feito o vídeo vocês já tiveram a noção geral da minha opinião do áudio dos microfones e de forma geral é como eu estou a dizer vão sempre para marcas conhecidas vejam várias análises no YouTube ou em blogs para tentarem escolher aqui bons earphones que sejam baratos dentro desta gama é o que eu considero earphones para desenrascar não considero por exemplo para mim eu já sou capaz de preferir investir 3 vezes mais e ir para earphones que custem mais de 100€ mesmo assim eu vou fazer vídeos deste género earphones até 30€ earphones por exemplo dentro dos 50€ que já tem um cancelamento de ruído earphones abaixo de 100€ que sejam boas soluções earphones acima de 100€ tudo tem os seus patamares tudo tem características diferentes agora nesta gama nunca esperem um áudio excelente esperem um áudio aceitável e dentro de algumas marcas existem umas que têm melhor áudio e outras que têm pior áudio agora tudo depende depois do que é que vocês valorizam quando não têm muito dinheiro para gastar e já sabem se tiverem alguma dúvida se tiverem alguma questão se quiserem ver outras marcas testadas deixem nos comentários eu estou sempre à procura de marcas que sejam baratas e que sejam aceitáveis é claro que não podemos pedir milares às vezes as marcas lançam coisas que para mim são lixo mas para outras pessoas até podem ser aceitáveis já sabem qualquer questão, qualquer dúvida, comentários subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo e vemo-nos no próximo vídeo Obrigado.